e em alta definição agora vou mostrar para vocês cara os porta-perfume que eu já acabei de desvirar ó esse aqui ó que eu tô mostrando ó é da marca essência meu da ralifra e pelo que eu sei desse modelo meu foi pedido umas mil cara dessa bom acredito que tem as mil preta essas que eu tô terminando de desvirar esses porta-perfume ainda não acabei e também cara tem os porta-perfume da cor rosa até bonitinho padrão também ficaria bonitinho porta-perfume cara das lojas especiais as lojas especiais essência meu ralifra belajury.com.br e mais informações youtube.com.br em hd surpreendente